Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Ele diz assim no Evangelho de João, examinai as escrituras, porque nelas vós pudais ter a vida eterna. João 7, 38, Jesus diz, Aquele que crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. Então, seja lá qual tipo de crença que você tem, se você crê em Jesus, mas não é conforme a escritura, você está sendo enganado, porque o diabo enganaria muitas pessoas. Em Apocalipse está escrito que ele enganou todas as nações da terra, enganou um terço dos anjos no céu. E quem não tem conhecimento das escrituras, quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Quem não conhece as escrituras vai ser enganado. Por isso que ele mandou examinar, estudar as escrituras. Eu vou ler uma parábola da qual Jesus falou sobre o rico e o Lázaro. Na verdade, é mais do que uma parábola, é uma história, porque Jesus dá até o nome do mendigo chamado Lázaro. Eu vou ler aqui um trecho. No Hades, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe de Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro, que mole na água a ponta do seu dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz-se, porém, Abraão, filho, lendo-te que recebesse os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males, agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Ah, rogo então, Pai Abraão, que mande a casa do meu pai, pois tem mais cinco irmãos, para que dê testemunho a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam. Não, Pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão me disse, se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Bom, vamos examinar as Escrituras então, como Jesus falou. Inventaram-se o purgatório, o Papa, e também inventou-se a reencarnação, o Espiritismo, o Hinduísmo, o Budismo. Isso já vem lá de religiões pagãs, antigas, de acreditar numa salvação depois da morte. Então é ridículo. Alguém valorizar mais o que Jesus Cristo fez, que morreu, ressuscitou, apareceu vivo, dividiu a história, por causa desse fato, que nunca ninguém antes tinha presenciado uma pessoa morta, aparecer, ressuscitado, com um corpo glorificado, do que acreditar em reencarnação, que não tem prova nenhuma, que não existe nada contextual, assim, vivificado, como Jesus fez. Apareceu vivo, reencarnado não. Vou falar que eu vim em outra vida passada, que eu fui em vida passada, eu fui outra pessoa, que vou ter que reencarnar, se eu não for uma pessoa boa, eu reencarno num animal. Então é essa a teoria da reencarnação. Mas aqui Jesus contou uma coisa tremenda, porque ele desmascar o purgatório dos papas, desmascar a reencarnação dos espíritas, porque ele disse assim, que o rico morreu e foi para o inferno, estava no lugar de dormir. E todos os caminhos levam para o inferno. Olha o que diz, em Apocalipse 21, Quanto aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatas, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e chofe, o que é a segunda morte. Está aí. O corpo e a alma serão jogadas nesse lago de fogo. Por enquanto o espírito está no inferno. Mas no dia da ressurreição, no último dia, é onde ele vai separar os bodes das ovelhas. O mar deram os mortos que nele haviam. O inferno deram os mortos que nele haviam. A alma estava lá. Mas no dia da ressurreição, todos os mortos terão que sair do sepulcro. E vão lá para serem julgados e lançados no lago de fogo. O corpo e a alma. Então aqui o Abraão representa o pai da fé. Que era a crer no único Deus verdadeiro, invisível, mas real. Por isso que Jesus usou aqui Abraão. Abraão, o pai da fé. E o rico, ele pecou. Morreu em pecado. Por isso que ele foi para o inferno. Ele não se converteu. Ele não quis se converter. O pobre, ele estava lá cheio de ferida. Não adiantava a Bíblia do Silas Malafaia para ele. Ele estava lá vendo a realidade, cheio de ferida, pobre, sem ter o que comer. Desejando comer as migalhas que caíram da mesa do rico. Mas a Bíblia fala assim, em Tiago 2.5. Que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé. E é dele da promessa. Vamos ler lá em Tiago. Para ver se realmente está escrito. 2.5. Porventura, não escolheu Deus, os pobres desse mundo, para serem ricos na fé. E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Lázaro amava a Deus. Apesar das feridas, apesar da sua fome, ele amava a Deus. Coisa que o rico não sabia. O rico amava o dinheiro. Porque Jesus não fala em Mateus 6.24. Ninguém pode amar dois senhores. Ou ama o dinheiro, ou ama a Deus. O rico fez a sua escolha. Preferiu amar o dinheiro. O Lázaro amou a Deus. Porque ele não tinha nada mais do que amar. Não tinha nada mais a que ia ser pegar. Então é melhor a gente não ter nada. E ficar somente com Deus. Porque o rico que tinha tudo, vivia uma vida esplendidamente. Mas agora ele está sofrendo as consequências do seu erro, da sua má escolha. Ele estava no inferno, num lugar de tormento, num lugar de fogo. E ele estava vendo o Lázaro lá. No paraíso. E agora? Todos os caminhos levam para o inferno. Mas não tem saída. Não tem lugar de saída. Interessante que Jesus deu o nome para o pobre, o mendigo. Chamava Lázaro. Porque a Bíblia fala que Deus conhece os seus pelo nome. E ele diz que eu tenho o seu nome escrito na palma das minhas mãos. Está escrito lá no profeta Isaías. Mas o rico. Qual é o nome do rico? Não tem. Lá em Apocalipse está escrito assim. Darei o novo nome aos que venceram. Mas aqui Deus separou muito bem. O rico não tem nem nome. Tem riqueza. Tem luxo. Aí não tem nome. E aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, será lançado no marco de fogo. E aí ele vindo. O Lázaro está lá e eu estou aqui. Pai Abraão tem misericórdia de mim. Quando eu estava vivo, ele devia pedir misericórdia para Deus e se arrepender. Reconhecer que era um miserável pecador. Mas ele não fez isso. Agora que ele está vendo as consequências, ele está pedindo misericórdia. Agora é tarde. Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Inventaram-se o purgatório para dar uma oportunidade, né? Para a pessoa ter uma chance. Eu já vi os padres do século XXI dizendo. Não acredito que esse Deus de amor vai jogar alguém no inferno. Está aqui a prova. Está aqui a prova, padre. Por isso que vocês não acreditam na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia tira a máscara de vocês. A Bíblia tira a máscara do Vaticano. A Bíblia joga o Papa no inferno. E os padres no inferno. Porque são mentirosos. Filhos do diabo. Tá? Olha aqui, olha. Ele estava em um lugar de tormento. E viu ao longe. Longe. Tá longe. Tá lá no céu. Tá separado. Tá com Deus. Clamando. Ah, tem misericórdia. Manda o Lázaro sair do que não. Olha lá no céu. Tchau. Tchau. Obrigado.